Após sua saída da 13ª Roça de A Fazenda 15, Record, Nádia Pessoa gerou polêmica durante sua participação na cabine de descompressão ao confrontar o apresentador Lucas Selfie, com quem já teve embates no Ilha Record. Lucas iniciou questionando sobre a experiência de encerrar mais um reality show sem sair vitoriosa. A resposta de Nádia foi direta e sem entusiasmo, nenhuma. O apresentador, que a apelidou de dama do reality, tentou extrair mais detalhes. Está tranquila, feliz, indagou. Em um momento de provocação sutil à Record, detentora de A Fazenda, Nádia insinuou que a questão poderia residir na emissora e não nela. Eu já sabia da eliminação. Nunca venço um reality aqui na Record. Não é surpresa para mim, alfinetou. Surpreso, o apresentador questionou. Então por que aceitar tantos convites para retornar? O problema está no seu jogo, ou em estar aqui? Nádia explicou que aceitou o convite em consideração à sua mãe e afirmou que só irá compreender o que ocorreu em A Fazenda quando analisar suas redes sociais.